Música Amém? Vencendo sempre Amém? Isso aí, tem alguém que está vencendo Graças a Deus E o Senhor nos chama para sermos mais que vencedores E antes de eu ministrar a palavra, entrar na palavra nessa noite Eu sinto que a gente tem falado tanto hoje de ameaças Tantas ameaças Estamos na beira de um precipício na política Um povo que não entende O que é ser honesto Então não consegue avaliar as pessoas E depois nós passamos seis meses do ano Fugindo da É dengue? Não é Não Febre amarela é uma E da dengue, né? Da dengue, do Chico Cunha E depois passa esse período de calor Daí começam as ameaças das gripes H, qualquer coisa Febre amarela E a gente não sai disso E tudo isso são ameaças do inferno Contra as nossas vidas E nós vamos repreender isso De forma espiritual também Não é só tomando vitamina C E vacina Mas a gente repreender esse espírito de ameaça Que paira sobre a nossa nação O tempo todo De um lado nós não temos a esperança Porque nós não temos saúde pública Do outro lado nós temos as enfermidades Vindo de encontro o povo Mas nós temos um meio de reagir Nós podemos repreender Esse espírito de enfermidade Em nome de Jesus Amém? Vamos ficar em pé Eu quero ministrar sobre cura divina Quero começar ministrando sobre isso Primeiro eu quero chamar todos os ministros aqui na frente Todos Eu vou soletrar T-O-D-O-S Todos Repito comigo Todos Todos os ministros O senhor derramou um manto De cura divina Sobre esta casa Não foi isso? O apóstolo Tom Esteve aqui Todo dia eu vejo lá no grupo lá Do Tom E estou vendo até cura de depressão Tem gente que está acordando de depressão E a pessoa na hora é curada Isso é pela fé Né? Porque a depressão a gente vai vendo ao longo dos dias Mas todos os dias Na Quinta-feira A Raquel Esposa do Roberto Veio E nós oramos juntos Por uma criança que estava no No hospital Um caso grave Não é isso? E nós oramos Depois eu sei que eles foram no hospital E a criança foi curada Levante a sua mão e diga comigo A cura divina É um direito nosso Diga o meu senhor Tomou sobre ele As nossas dores E as nossas enfermidades Amém? Amém? Um dia um incrédulo Um centurião romano Incrédulo Não tinha nada a ver com Jesus Nem com seus discípulos Nada Ele era um romano Mas ele ouviu falar Daquilo que Jesus fazia E ele foi até Jesus E falou Senhor Eu tenho um servo Que está doente Na minha casa Mas se o senhor Disser uma única palavra Ele será curado Quando ele chegou em casa Ele estava curado O que quer dizer isso? Que nós podemos orar por você Como você pode representar alguém E ministrar cura divina Sobre todos Em nome de Jesus Nós vamos adorar O Alain já está pronto Enquanto nós vamos adorando Você pode vir E nós vamos começar Todos os ministros estão aqui Para ministrar Todos eles têm unção Para ministrar cura divina E poderia chamar Mais um monte de gente Que está aqui Entre o povo também Porque isso não é privilégio De ministro É que o ministro Tem que trabalhar Na hora do culto Senão deixa o povo Trabalhando E os ministros Todos sentados Então deve resolver Acabar com essa bagunça Por os ministros Para trabalhar Em nome de Jesus Nós vamos começar A ministrar O Alain vai começar A adorar o senhor Essa adoração Que aponta para o senhor Que nós declaramos O seu nome Declaramos o seu poder Não tem limitação Você pode vir com Água no joelho Você pode vir com artrite Você pode vir com artrose Você pode vir com câncer Você pode vir com pneumonia Você pode vir com dengue Você pode vir com o que você quiser O meu senhor É senhor sobre todas as coisas Ele é senhor sobre as enfermidades Pode sair do seu lugar E começar a vir E começar a receber isso Pai amado Em nome de Jesus Em nome de Jesus Há um manto Sobre esta casa Há um manto Sobre esta casa Há um manto Sobre esta casa De cura divina Pai pessoas Com hemorragia Mulheres Com hemorragia Mulheres Com endometriose Mulheres Pai com caroço No cheio Pai amado Em nome de Jesus Nós liberamos palavras De cura divina Cura Cura Em nome de Jesus Espírito de enfermidade Espírito de enfermidade Nós te damos uma ordem agora Sai 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 Olha aqui Tem gente aqui esperando Moisés Tem gente aqui Tem gente aqui Pai amado Em nome de Jesus A tua presença A tua presença A tua presença Em nosso meio A tua presença Em nosso meio A tua presença Em nosso meio Tem pastor livre Aqui Pastor livre Venha 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 Não deixa Não vai embora Então vai embora Sem receber Libera o Senhor Libera o seu manto De cura divina Libera sobre esta casa Nós repreendemos Nós repreendemos Nós repreendemos Nós repreendemos Em nome de Jesus Nós repreendemos Em nome de Jesus Sim Nós repreendemos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pai Todo espírito Toda ameaça Toda ameaça Caia por terra Em nome de Jesus Todo Espírito de Sennacherib Caia por terra em nome de Jesus Leviatã, caia por terra em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós declaramos Cura, 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 cura Quer falar? Cura, cura Você pode declarar isso, igreja Jesus, nome sobre todo nome Declare Jesus Levante essa mão Levante as suas mãos Glorifica o Senhor Levante as suas mãos e glorifica o Senhor Glorifica o Senhor Jeová, Rafa Jeová, Rafa Jeová, Rafa O Deus que cura O Deus que cura O Deus de ontem De hoje E de sempre O Deus de ontem De hoje E de sempre Que há vida em nós Hoje Pai, nós validamos Nós validamos Nas nossas vidas O sacrifício da cruz Nós validamos Nas nossas vidas Nós validamos Nas nossas vidas Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ah, Yeshua Ah, Yeshua Jesus em ti está todo poder Declare Yeshua Yeshua Ah, 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 Yeshua Em ti está todo o poder Yeshua Nome sobre todo o nome Rei dos reis Rei dos reis Yeshua Aleluia Aleluia Permaneça em pé Você que está nos acompanhando Pela TV Rica também Você que está na sua casa Coloque essa mão no figue E coloca nos rins São dois centros De enfermidades Em nome de Jesus Se há alguma enfermidade Na sua vida Aí na sua casa O espírito que cura Jeová Rafa Vai tocar na sua vida É agora Espírito de enfermidade Deixa essa casa Em nome de Jesus Amém E eu quero também Vencer um espírito de angústia Nesta noite De falta de esperança E como nós podemos fazer isso Saindo do lugar Com alegria Você vai transmitir alegria Para o outro Você vai transmitir esperança Para o outro E você abraça Quatro ou cinco pessoas E fala Seja feliz Em nome de Jesus Saia do seu lugar O Alain nos deixou aqui Mas vamos lá Vamos lá Abrace Coloque um sorriso No seu rosto Pode ir Celebrando Pode ir Saia do seu lugar Desgruda Abrace Quatro ou cinco pessoas Pode ser Pode ser Vamos lá Rápido Abrace 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 Uma noite de celebração Ao rei dos seis Nós somos teu povo Fomos escolhidos Pra brilhar a tua luz Mudar a história Em nossos corações Haja chamada Tua paixão Declara isso Um só corpo Um só coração Um só desejo De sermos Tuas mãos O que? Nada Poderá Parar Pois em ti Nós somos um Tua cruz Vamos levar Por onde For Cristo Rei O mundo Te conhecerá Vamos espalhar Tua salvação Nós somos teu povo Somos escolhidos Somos escolhidos Pra brilhar a tua luz Mudar a história Em nossos corações Há de achar Há de achar Na tua paixão Um só corpo Um só coração Um só desejo De sermos De sermos Tua mãos Declare Meu irmão Nada Poderá Parar Pois em ti Nós somos um Tua cruz Nos vamos levar Por onde For Cristo Rei O mundo Te conhecerá Vamos Espalhar Tua Salvação Aleluia Aleluia Tome o seu lugar Aleluia E o Senhor me falava Toma essa Sentenças Estão Sendo Mudadas Sentenças Estão Sendo Mudadas Causas Que pareciam Perdidas Causas Que não Andavam Vai começar A andar Em nome De Jesus O Senhor me falava Isso nessa noite Enquanto nós Estávamos aqui Ministrando Cura Divina A Ana Que faz parte Do BEC Ana Paula Estava falando Que a filha dela Estava com uma verruga Ia mandar no médico Dela lembrou Diga comigo Eu preciso me lembrar Que eu tenho autoridade Para ministrar Cura Divina Ela lembrou disso E ministrou com a filha dela Que está aqui sentadinha Na quinta-feira E a verruga Está por um fiozinho Amém Jesus é melhor Do que o xarope São João Que cura tosse E roquidão Aleluia Amém Mas deixa eu me apresentar Sou ele Sou um dos ministros Dessa casa Hoje eles tiveram aí Responsabilidade De me deixar ministrar Então Vamos ministrar Hoje à noite Esse é um culto O culto É um encontro De alegria Que a gente vai De encontro A um Deus Poderoso Que é capaz De mudar A nossa história Então quando a gente Vem para o culto A gente tem que vir sorrindo Pode ser que você Saia chorando Porque nós vamos Confrontar a sua vida Mas chegar Você tem que chegar sorrindo E tem que desfrutar Do culto O tempo todo Quero saudar Os nossos irmãos Da internet Entre eles O Léo Que está na Nova Zelândia Nos acompanhando Pela internet E no nome dele Cumprimento Todas as demais Pessoas que nos acompanham E que seja um tempo Especial Nessa noite Vamos fechar Os nossos olhos Com essa mesma alegria Com essa mesma disposição Receba a palavra Mantenha esse espírito Aberto Mantenha a sua alma Preparada Fala alma Você vai ser Impactada Nesta noite Fala pro seu corpo Corpo Eu vou acabar Com a sua moleza Hoje Você não será Mais um centro De pecado Você não será Mais um centro De enfermidade Você passa a ser Hoje algo Para glorificar O nome do Senhor Pai amado Em nome de Jesus Nós nos rendemos Ao Senhor Queremos ser obedientes Queremos ser obedientes Pai posso através do teu Santo Espírito Receber com clareza Receber com clareza A tua palavra Que cura Que liberta Que salva Que restaura Obrigado Pai Pela tua palavra Porque Obrigado Porque o Senhor Nos deixou Acessar Não apenas A tua palavra Na forma Da letra Mas nós Acessamos a tua palavra Como revelação Para as nossas vidas Em nome de Jesus Amém Amém Segunda carta Segundo livro Do profeta Samuel Capítulo 7 Verso 8 e 9 Agora Pois Assim dirás Ao meu servo Davi Assim diz o Senhor Dos exércitos Eu te tomei Das malhadas Eu te tirei Das malhadas De detrás Das ovelhas Para que fosse Príncipe Sobre meu povo Sobre Israel Fui contigo Por onde quer Que foste E destruí Os teus inimigos Diante de ti E fiz para ti Um grande nome Como o nome Dos grandes Que há Na terra Amém Fala Eu recebo Essa palavra E guardo No meu coração Porque daqui a pouco A gente volta nela Ontem Tivemos O nosso culto De formandos 2017 2017 Foi algo Espetacular Para quem Veio E 26 pessoas Entre nós Aqui Se formaram Nesse ano 2017 Dos 26 25 Veio ao culto E isso Para a gente É motivo De alegria Porque o culto Dos formandos É um culto De gratidão Na faculdade Quem está na faculdade Quem paga uma fortuna Para participar De formatura De todas Essas coisas Chega na hora De agradecer Deus É um culto Ecumênico Que se adora Diversos Deuses De uma forma Meia boca Sem tempo Sem levar As pessoas Ao entendimento De quanto O senhor Ajudou A cumprir Aquele propósito E aqui não E foi tão legal Ontem Que quem dirigiu O culto Quem pregou No culto Foram só Formandos Amém Diga amém Eu sei que você Tem vergonhado De não ter vindo Mas pode dizer amém A vontade E é uma gratidão A Deus E também O culto Dos formandos Para nós aqui Uma casa apostólica E profética É um culto De envio Então cumprir Uma etapa Cada um Na sua Tem a criança Que se formou Acho que no Não sei dizer Mas Oi Educação infantil Até pessoas Com mais De 60 anos Que formou No ensino médio No EJA E foi muito legal Isso Né Você vê E daí nós oramos Enviando essas pessoas Para uma nova etapa Alguns estão indo Para mestrado Outros para doutorado Outros para pós-graduação Outros estão entrando Na faculdade Outra coisa legal também Entre os formandos ontem Mais um aluno Do FAP A Tamir A Tamir A Tamir Se formou Em arquitetura Você que é Contribuído Do FAP É uma alegria A gente ver As pessoas Cumprindo O seu chamado E o FAP Cumprindo O seu papel Então foi Foi muito bom Graças a Deus O Roberto Fez a palavra De oferta Né Formou com a esposa E é muito interessante Vamos a palavra Nessa semana que passou Eu fui a um médico E eu e mais uma caravana De quatro E um médico Orto-molecular E ele ofertou as consultas Nós conhecemos ele E na Viraí E ele lá Não sei o que Deonê falou Todos os pastores Que forem lá É de graça E nós fomos Na terça-feira E foi muito legal O carinho dele A atenção E eu fiquei Impressionado Com um aparelhinho Que ele tem lá Você põe sua mão O seu pé Dois eletrodos Na cabeça E fica Bonitinho E aquela máquina Vai lendo O seu corpo inteiro Tudo Desde frieira Até problema No cérebro Pega tudo E eu fiquei interessante Quando ele terminou Aquilo Apontou os lugares Que estavam com dificuldade Ele já liberou Uma receita E agora A decisão É minha O que Fazer Aquilo que ele falou Se toma os remédios Se não toma Mas a decisão É minha Mas eu gostei De ver Aquilo E num determinado Momento Orando por isso Eu comecei A recordar De algumas coisas A respeito Da minha vida E entre essas coisas Que eu comecei A recordar Eu comecei A entender E lembrar De quantas Oportunidades Eu deixei Passar Na minha vida Quantas oportunidades De bens Quantas oportunidades De crescimento Quantas oportunidades De fazer O bem E o Senhor Começou a trazer Aquilo Talvez isso aconteça Só na minha vida Talvez eu esteja falando Hoje aqui pra vocês Vocês estão falando Aí as a seu Porque isso é só com você Mas eu Deixei Passar Muitas oportunidades E uma delas Em 91 Em 92 Nessa época Eu conheci A medicina Orto-molecular Chegou em São Paulo Numa clínica Chamada Ana Aslan O doutor Eduardo Gomes Tratava a Xuxa O Pelé E eu As celebridades Passavam lá Pelo Eduardo Gomes E eu Atrevido Fui lá Eu Meu irmão O Schmidt Fizeram Cortaram o cabelo Mediram Vacina Vitamina Tudo Quando terminou Eles apresentaram a conta Para continuar o tratamento Dando a sua forma Embora E já no caminho Nós decidimos Vamos parar no Baby Beef Pais Mendonça E comer uma bela Picanha E tomar Meia dúzia De chopinho E voltar para casa E não dei prosseguimento Naquilo Mas talvez Se eu tivesse entrado Naquela época No tratamento Em tantas coisas Muitas coisas Na minha vida Poderiam Ser diferentes Né E Desse jeito Na minha adolescência Eu Tive a oportunidade De passar por uns Quatro cursos De inglês CAA FISC Ágis União Cultural Tudo E um mês Já chutava tudo Já não queria saber De nada Isso aqui E numa determinada época Eu queria trabalhar Na Ford E daí consegui Lá Uma entrevista Tudo Um gerente da Ford Precisava de um secretário E olha que secretário Meio período Secretário dele Traduzindo E-mails Dos Estados Unidos Tudo E outro Meio período Na linha de produção Como inspetor de qualidade E cadê o inglês Eu sempre brinquei com ele Não quis Seguir E não quis fazer Tinha condição Tinha um pai Que pagava Para fazer Mas tudo Vira brincadeira A gente nunca Tem uma dimensão De futuro Nós nunca Temos uma dimensão Daquilo Que Deus Tem Para as nossas vidas Se a gente Conseguisse olhar Para cada coisa Que nós Fomos passando E abrindo mão Passando E abrindo mão A nossa vida Seria diferente Se a gente Tivesse um entendimento Diferente Disso tudo Outra coisa Aos 18 anos Eu conheci a minha esposa A Ana E aos 18 anos Eu ouvi Falar de Jesus Assim de uma forma Diferente Pela primeira vez Pela primeira vez Isso foi em Setenta E dois Acho que poucos aqui Tinham nascido Em setenta e dois A primeira vez Eu ouvi falar De Jesus De uma forma Diferente Teimoso Burrão Chato Não quis saber De me converter Depois Em noventa e dois E assim mesmo Recebi Aceitei Jesus Como Senhor E ainda fiquei Um ano Teimando Na minha antiga fé Para em noventa e três Que eu me tornei evangélico Ainda uma igreja Um encontro Com o Senhor Impressionante Quanto tempo Eu me converti Em noventa e três Eu fui para uma igreja Em noventa e três Seis Eu já fui consagrado Pastor E quem estava lá Era pastor Da Adriana Já naquele tempo Mas ela era Menininha Me saí bem E Então eu fico imaginando Se quando ela falou Se quando ela falou Porque o propósito de Deus Já existia na minha vida Se ele me chamou Antes da fundação do mundo Eu decido O tempo em que as coisas Começam a fluir na minha vida Eu não preciso Eu não preciso Ficar quebrando a cara Eu não preciso Passar por aquilo Que eu passei Poderia sido Tão diferente Né? Talvez tivesse alcançado Mais revelação Ministrasse mais Viajasse mais Mas a gente vai deixando Passar A gente vai deixando Passar As oportunidades Que o Senhor nos dá Durante toda a vida E a igreja Hoje Tem muito disso Aquilo que Deus Tem aberto Para as nossas vidas Aquilo que Ele Tem nos chamado Aquilo que Ele Tem proposto As palavras proféticas E esse texto Que eu li Da segunda Do segundo livro Do profeta Samuel Falando de Davi É o Senhor Falando com o profeta 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 Da onde eu tirei Davi Olha o que eu fiz De Davi Vai lá e relembre A Davi Aquilo que eu fiz Na sua vida Eu tirei ele De trás Das malhadas Eu tirei ele De trás Das ovelhas E coloquei ele Para ser príncipe Eu tenho algo Na vida dele Eu fiz algo Tremendo Na vida dele Deus quer fazer Algo tremendo Na sua vida Nesses dias Deus quer fazer Algo tremendo Na sua história Deus quer te levar Naquilo que Ele Sonhou Para você E nós estamos Debaixo De uma palavra Profética Qual é a palavra Profética Que nós estamos Debaixo dela A principal Do ano 2018 Você pode falar Mais alto Que eu não ouvi Um salto Para o futuro E eu quero Perguntar Para você De uma forma Muito carinhosa Qual tem sido O seu movimento Em direção A este salto Para o futuro O que que começou A mudar Na sua vida Desde o dia Primeiro De janeiro De 2018 O que que você Começou a fazer Diferente Quais maus hábitos Que você Começou a deixar E começou A fazer algo novo Quais as oportunidades Que você foi buscar Quanto você orou mais Quanto você pediu mais Para o Senhor O que você criou Nesse período O que você está Criando nesse período E daqui a pouco Nós vamos acabar o ano E vai ter uma outra Palavra profética E você vai falar assim Mais uma palavra profética Nada acontece Na minha vida Mas você não tem Um movimento Você não tem Uma disposição Você não caminha Em direção Você está agarrado Em coisas velhas Você está agarrado Na sua história Você está agarrado Em coisas que você Já sabe Que não vai dar certo Está agarrado Em sentimentos antigos Está agarrado No mundo velho O Senhor está falando Com você Eu quero Tratar de futuro Com você Eu quero Te levar A um outro nível A um outro lugar Quando o profeta Foi a casa De Jessé E mandou Chamar Davi E ungiu Davi Rei Está lá em 1 Samuel 16 Se você quiser ler Comigo Leia Ou se não Só guarda No seu coração Quando ele foi Capítulo 16 Verso 13 Assim tomou Samuel O vaso de azeite E ungiu No meio De seus irmãos E daquele dia Em diante Diga comigo Daquele dia Em diante Põe a mão Na sua cabeça E diga O Espírito Do Senhor Se apoderou De Davi Então Samuel Se levantou E foi Para Ramá É muito legal Isso aqui O Espírito Do Senhor Se apoderou De Davi Davi Recebeu Aquilo Que o Senhor Tinha ministrado Sobre ele Ele não ficou De mimimi Com o Senhor Ele não ficou Com o profeta Profeta O Senhor Tem certeza Que é comigo? Profeta O Senhor Conhece a minha história Profeta Eu sou bastardo Profeta Eu sou o menor Dos meus irmãos Eu só sou bonitinho Mas os inteligentes Os fortes São os meus irmãos Profeta Você está na casa Disso Profeta Eu isso Profeta Eu aquilo Igual Nós fazemos Nós agimos Do mesmo jeito A palavra Profeta Que é liberada E você fica Não é comigo Não pode ser comigo Como Deus está errado O apóstolo está errado O apóstolo está na carne Os profetas estão na carne Porque como que libera Uma palavra tão grande Sobre a minha vida E você começa a destruir A palavra profeta Que o Senhor liberou Sobre a sua vida Você começa a destruir O seu destino profético Mas Davi não Davi tomou Para si Ele falou Se é comigo Meu irmão Eu vou tomar posse Disso Não ficou parado E outra coisa O profeta Acabou de fazer Isso aqui Foi embora Para Ramar Para sua cidade Que era a cidade dele Onde havia uma Escola de profetas Samuel Samuel não ficou Com Davi Sentadinho Profeta Senta aqui Comigo Eu preciso Falar Para o Senhor Eu sou bastardo Como que eu faço Eu preciso Que o Senhor Fique coladinho Comigo Eu preciso Que o Senhor Fique abraçadinho Comigo Eu preciso Falar com o Senhor Todo dia Eu preciso Disso Eu preciso Daquilo Não O profeta Foi embora E Davi Também Foi embora Com o som Que ele recebeu O que Estamos fazendo Que é um som Que está Sobre nós Como estamos Vivendo isso Davi tomou posse Diga comigo Eu tomo posse Das palavras Proféticas Liberadas Sobre a minha vida Eu vejo Muita gente Parada Nesse sentido Recebe as palavras E não dá Andamento Fica sempre Esperando A próxima Palavra Profética Não Desfruta Nenhuma Não vive Nenhuma Daí Quem que a igreja Vai trazer Agora O que O Senhor Vai falar Através De agora Nós nos Contentamos Só com a Palavra Nós Precisamos Nos alegrar Quando nós Alcançamos O nosso Objetivo O nosso Propósito O nosso Destino Profético Precisamos Produzir Mudança Parecemos Criança Que nunca Está satisfeito Com o brinquedo Que recebe Criança Que é desse jeito Eu levo um presente Hoje Ele gosta Ele brinca o dia inteiro Até enjoar Amanhã eu levo o outro Ele pega esse outro E eu levo o velho Não cultiva Não trabalha Não avança Não se acerta Não se limpa Não se restaura Não abraça Aquilo que Deus tem Não entende Aquilo que Deus Quer produzir Na sua vida E nós passamos Tem Há um destino Profético Esperando Por você Há um destino Profético Esperando Por você Há um destino Profético Sai do seu lugar Para 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 de chorar Para de mimimi Para de reclamar Davi recebeu A palavra profética Ele começou a servir Na mesma hora Ele recebeu A palavra profética E ele não voltou Mais para trás Das ovelhas Não voltou Não voltou Mais para trás Das malhadas Ele começou A servir A Saúl Tocou a harpa Para Saúl Foi escudeiro De Saúl Ele foi servir Alguém Quem que você Serve Quem que você Serve Para quem Você tem sido Benção Quem tem recebido Algo da sua Vida Quem tem recebido Uma palavra De benção De vitória Para sua vida A partir de você A quem Tem servido A unção Que Davi Recebeu Era de rei Davi Passou a ser rei Diante de Deus No momento Que ele recebeu Aquele azeite Na sua cabeça Ele mudou Ele mudou De categoria Ele mudou De posição Ele no mundo Espiritual Ele ocupou O lugar Que era de Saúl Saúl Perdeu A unção A unção Que estava Sobre Saúl Passou para Davi Davi falou Saúl Você quer saber De uma coisa Você dançou Negão Caiu A sua casa A partir de agora Sou eu O rei Vai me servir Negão Vai buscar Um copinho De água Para mim Vai tocar Uma arpinha Não Davi se colocou A servir Quinta-feira Nós só estamos Falando de liderança Que serve Estamos ensinando Sobre isso Eu creio Que quando Davi Recebeu O aviso Que o profeta Estava na sua casa Eu acho Que Davi Deve ter pensado Assim O profeta Está lá em casa O profeta é benção Será que o profeta Vai me mandar Uma palavra Para mim Que vai aumentar O meu rebanho Será que Vai aumentar As minhas ovelhas O que será Que o profeta Tinha para mim Mas na verdade Quando uma palavra Profética Vem sobre a sua vida O profeta Tinha sobre a vida De Davi Uma nação Um reino Tinha serviço Levante a sua mãozinha E diga comigo A unção Profética Que o Senhor Tem para a minha vida É uma unção De governo É uma unção De reino É muito maior É muito maior Do que o meu desejo É muito maior Do que a minha vida Era isso que Davi tinha Era esse entendimento Que o profeta Estava levando Para Davi Nós esperamos Nós esperamos Uma coisa Do Senhor Mas ele tem Infinitamente mais Para nós Nós esperamos Ovelhinha Ah que linda Que linda essa igreja Eu quero ter mil Dois mil Dez mil Não Nós não queremos isso Nós queremos Tocar as nações A terra é pequena Para o sonho de Deus Diga comigo A terra é pequena O sonho de Deus Diga Deus tem um sonho E eu faço parte dele Você é uma pessoa De nações Você é uma pessoa De governo Assuma isso Nessa noite Toma a sua vida Se prepare Para avançar Onde Deus Quer te levar Vença as ovelhinhas E ontem A Tamir Falando José recebeu Um manto De governo E a Tamir Estou ministrando Os mantos De José Para cada estação Um manto Para cada estação Na sua vida A primeira estação Da vida de José Foi o manto do pai Mantinho Colodidinho Bonitinho Até que ele Chega No manto De governo E diga comigo Para você chegar No manto De governo Você tem que ser Experimentado Você tem que vencer Você tem que vencer As As dificuldades Para você chegar No manto De governo Você tem que vencer As circunstâncias Para você chegar No manto De governo Você não pode Desistir E a gente Existe A Lu Falou hoje Que não importa Ganhar Ou perder Como que é a frase Que você falou Que a circunstância Não define nada Perdendo hoje Vencendo amanhã O que importa É o meu destino Profético O que me importa É a linha de chegada Não adianta você sair Numa maratona No pelotão de elite E parar no meio Do caminho O que é importante É você ter uma constância E superar Numa maratona Subida E a descida E os interpéries E o sol E a chuva E o vento E o batedor da polícia Que vai do lado Perturbando É desse jeito Que se vence Vencer Vencer em grupo Entender que faz parte De um corpo Vencer Não é uma decisão Sozinha Solitária Nós estamos aqui Por uma terra De adoradores Sou eu que vou fazer isso Ou somos todos nós Que estamos criando isso Produzindo isso Nós vamos tomar Consciência Daquilo que Deus tem Para as nossas vidas Nós precisamos Parar De desistir Nós precisamos Parar De ficar Sentadinho A beira Do caminho A beira Do caminho Serve para cego Para milpes Milpes Eu sou a milpe E não enxerga Essas pessoas Ficam paradas No meio do caminho Pessoas que não enxergam Não sabem onde vai Não sabem qual é o seu destino Onde eu estou Está bom O que eu estou ganhando Está bom O que eu estou fazendo Eu não roubo Eu não mato Eu não faço isso Então eu sou uma pessoa direita Eu creio em Deus Você pode crer nele Mas ele não sabe nem o seu nome É diferente quando Deus te conhece É diferente quando Deus fala com você Como ele fala com um filho É diferente quando ele fala com você E fala com os propósitos dele Para você estar maduro Para produzir aquilo Que eu tenho para essa geração Aceita o desafio dele O chamado de Deus É interessante Ele não é para Ficar discutindo O chamado de Deus Não é para voltar para casa E ficar discutindo Olha Me chamaram para isso O que você acha? Não Eu acho que você não deve fazer isso Você acha que Pedro Pedro além de ter mulher Tinha sogra É verdade Além de mulher Pedro tinha sogra Você acha que Pedro Jesus passou e falou Pedro vem e segue Jesus espera aí Eu preciso resolver algumas coisas Eu vou fazer uma reunião de família Eu vou chamar os filhos Vou chamar o genro Vou chamar os amigos Eu vou falar com a minha mulher Eu vou falar com a minha sogra E se todos eles concordarem Daí eu vou te seguir Não O chamado de Deus Para a nossa vida É de bate e pronto É papum Chamou Estou indo Depois vê como é que faz Eu sei que já tem mulher Fica aí Fica aí Não reage agora Fique quieto Eu não quero você Fora de casa Eu não quero você Esse negócio de igreja o dia inteiro Fica aí Tem gente que está sendo aqui roxo Não é assim? E as vezes Vice-versa Marido Ciumentão Não Nada de igreja Mateus 4 Do 19 O chamado de Pedro Diz-lhe Jesus Vinde após mim E eu vos farei pescadores de homens E o verso 20 diz Imediatamente Diga comigo Imediatamente Fala com mais vontade Imediatamente Você sabe que Que é imediatamente Não é Espero um pouquinho Não é Vou pensar Imediatamente É na hora É isso É isso Que eu quero É isso Que eu vou fazer E Pedro e André Estavam trabalhando Eles não estavam de boa Eles estavam trabalhando Eles estavam produzindo Hoje nós temos dificuldade Com essa palavra Imediatamente Para responder Ao chamado do Senhor Nós falamos sim aqui Sentadinho nas cadeiras Nesse ambiente Saiu daqui Pra porta Pra fora Você começa a pensar Você começa a ouvir A voz do diabo Olha o que você vai fazer Você vai dizer Se sim Imediatamente E a sua balada E o seu relacionamento Você vai continuar Com esse relacionamento Esse imediatamente Significa Deixar esse relacionamento Errado Que você está vivendo Esse imediatamente Significa Deixar a pornografia Esse significa E um monte de coisa Esse imediatamente Significa Deixar de tocar A vida como toca A empresa como toca É imediatamente É morrer É começar algo novo Na sua vida Imediatamente E eles seguiram E eles seguiram E eles seguiram E eles foram E a gente começa Será que vale a pena Deixar a minha entrega A vida Será que vale a pena É tão boa Está te levando Está te levando aonde Você sabe que uma das coisas Que é a definição Do inferno É você entrar Num lugar Aonde não existe Esperança Onde você vai passar Uma vida inteira E eu não quero ameaçar Ninguém Não Eu só estou contando Para vocês Uma das coisas Que o inferno É Um lugar Sem esperança Quando você Comece a ficar Sem esperança Ninguém me entende Ninguém gosta Você está Na porta Do inferno É a porta Do inferno Quando você Começa Não Minha enfermidade Não tem que curar Papai Mamãe Tite Ovo Cachorri Morreu Deus Eu também Vou morrer Deus Eu não tenho esperança Porta do inferno Falta de esperança A falta de esperança Tira o nosso brilho A falta de esperança Tira a nossa alegria A falta de esperança Tira a nossa fé E por isso Nós podemos falar Que nós vamos transformar A nossa nação Eu não sei Se vai ser hoje Se vai ser amanhã Se vai ser eu Se vai ser meus filhos Se vai ser meus netos Meus bisnetos Tataraneto Mas que essa nação É do Senhor Será transformada Vai isso E a minha vida Faz parte disso E a sua vida Faz parte disso Diga-me A minha vida Faz parte disso Com marido Sem marido Com mulher Sem mulher Com sogra Sem sogra Com cachorro Sem cachorro Deus vai fazer isso Na nossa vida Em nome de Jesus Medo De entrar Na dependência De Deus Medo De entrar Na dependência De Deus Saber que você Serve a um Deus Que Ele Que Ele Supre Todas as nossas Necessidades É mais É mais do que isso Ele Não te Deixa perecer Você pode Aguentar Que nem aquele Pessoal Na Na Fornalha Sadraque Mesaque Berenebo Ele não vai falhar Nós vamos te jogar Na fornalha Esteja à vontade Quer que eu Junte a mãozinha Quer a mãozinha Para trás Pode amarrar Quer amarrar Meu pezinho Também Pode amarrar Pode jogar Lá dentro Porque eu não Vou perecer Quem confia No Senhor Não perece Diga comigo Quem confia No Senhor Não perece Diga para o seu irmão Quem confia No Senhor Não perece Ele é poderoso E Ele tem anjos A nossa disposição Hoje Alguém liberou Uma palavra Que havia anjos Aqui Anjos servindo Pessoas aqui Foi isso Trazendo casa Carro Roupa Sapato Futuro Diga eu creio Quando a gente Obre isso Isso que eu falo Nós não nos movimentamos Parece que não entra Já estou acabando Vamos lá em João João Capítulo 1 Dois chamados Interessantíssimos Também 43 No dia seguinte Jesus Resolviu ir para Galiléia Encontrando Filipe Diz Segue-me E o Filipe Já foi atrás dele Mas eu acho que Filipe Era aquele cara Meio palpiteiro Já falou assim Toma Estou indo atrás Do chefe Estou indo atrás Do chefe Encontrei Jesus E quem que Filipe encontra Filipe encontra Natanael E disse Achamos Aquele De quem Moisés Escreveu na lei A quem se referia Os profetas Jesus De Nazaré O filho de José E daí perguntou Natanael Pode vir alguma coisa Boa de Nazaré Diga comigo De Nazaré Talvez não venha nada De bom Diga De Taubaté Talvez não venha nada De bom Mas do Senhor Através Das pessoas De Taubaté Pode vir O reino De Deus Da cidade Não vem nada Do local Não vem nada Pode dizer Da minha vida Pode dizer Da minha vida Vem a presença De Deus Da minha vida Vem o reino De Deus Eu manifesto O reino De Deus Amém E Felipe Chamou Natanael Intruso Felipe Não esperou Nem Jesus Falar Vamos lá Natanael Encontrei o cara Então as vezes A gente busca Esse Senhor A vida inteira As vezes A gente clama Por ele As vezes A gente chora Por ele As vezes A gente chora Uma noite inteira Duas A vida inteira E o dia Que ele se apresenta Diante de você Você fica discutindo E vendo Se quer Ou se não quer E passamos Desse jeito E você veja A importância Do testemunho Felipe só falou Vem e vê Vem e vê A sua vida Demonstra A presença De Deus Pode falar Vem atrás da minha vida Vem atrás da minha vida Ontem Eu fazia Assim Assim Assado Prontava Desse jeito Adulterava Roubava Matava Fumava Gerava Crack Sonegava Imposto Fazia tudo Hoje Eu sou um cidadão Exemplar Pode vir Atrás de mim E você vai ver Aonde você vai Eu vou te levar Eu vou te levar A um destino profético Eu vou te levar A uma nova vida Diga Eu vou te levar A uma nova vida Com a presença De Deus E foi que falou Vem e vê Vem e vê E aí Quando Jesus Olhou para Natanael Falou Aqui está um verdadeiro Israelito Em que não há Nada de falso E perguntou Esse tal de Natanael Não era flor Que se cheirasse O cara era encrenqueiro Tudo ele queria saber E ele pergunta Para Jesus Da onde me conhece Respondeu Jesus Antes que Felipe Te chamasse Eu te vi Quando estava Debaixo da figueira Mãozinho Aqui quer dizer Uma coisa Muito interessante Aqui tem uma chavinha Antes que Felipe Chamasse Nós sempre Achamos Que a pessoa Que traz Nós sempre Achamos Que nós Vamos até Jesus É Jesus Quem vem Até a gente Ele Nos conhece É o que ele Fala para Natanael Natanael Antes De eu ver você Sentadinha Eu já te conhecia O dia Saulo Que você chegou Em Jesus Jesus falou Saulo Eu já te conhecia Já conheço A sua vida Já conheço A sua história Ana Paula Já conheço A sua história Bruno Já conheço A sua história Poliana Já conheço A sua história Antes que você Chegasse aqui Antes que você Fosse naquela célula A gente fala Eu decidi Não Quem decidiu Foi ele É ele Quem decidiu Te alcançar Mas a gente Para a gente Ter esse arzinho Nosso De soberba De arrogância Não Eu fui até Jesus Não Ele veio Diga comigo Jesus veio até mim Jesus se aproxima Ele vem até nós Ele está te vendo Hoje Ele está te vendo aqui Você está aí Sentadinho Vindo hoje Pela primeira vez Que tal de Jesus Ele que trouxe aqui Ele que marcou Um encontro com você Nesta noite Nesse lugar E você vai ver Qual é a sequência Daquilo Que acontece Entre ele E Natanael O que acontece Ele entre E Natanael Então Natanael Declarou Rabi Tu és o filho de Deus Tu és o rei de Israel Ele disse Porque te vi Debaixo da figueira Cris Coisa maior Do que esta Você vai ver O encontro É apenas o começo De algo Poderoso Na sua Vida Diga O encontro É apenas o início De algo poderoso Na sua vida Você pode hoje Ouvir isso Do Senhor O Senhor Tem algo Poderoso Sobre a sua vida Você pode levantar Sua mão e falar Eu tomo posse disso O Senhor Tem algo Poderoso Para a minha vida E Jesus Continua Com Natanael Na verdade Eu te digo Verás O céu Aberto E você vai ver Os anjos De Deus Subindo E descendo Sobre o filho Do homem Era o que Deus Tinha reservado Para Natanael Para Natanael O encontro Embaixo da árvore E achou Jesus Espetacular Porque achou Embaixo da árvore Nós achamos Jesus Espetacular Porque ele achou Onde ele me achou Você acha ele Espetacular Porque ele te achou Onde ele te achou Não O melhor dele Está por vir O melhor dele Você pode desfrutar E você não está Desfrutando Está mergulhado Na tradição Na religiosidade No achismo Numa vida Medíocre E não consegue Entender Céus abertos Diga Eu vou ver Céus abertos Ele está falando Para Natanael Natanael Você vai ter a visão Que teve O patriarca Jacó Que viu os céus abertos Anjos Subindo e descendo Quando você começa A entender o céu E você vê o céu aberto Tudo muda Em nome de Jesus Estamos Como bom E os discípulos Passaram Três anos e meio Seguindo a Jesus Até que Jesus É crucificado E eles Não tinham Entendido O novo pacto Eles só entenderam A profundidade Daquilo que Jesus Fazia E fez Foi a partir De Pentecostes A partir Da revelação Do Espírito Santo De Deus Ou seja Se você não tiver O Espírito Santo De Deus Você não entende A profundidade Do novo pacto Amém? Vamos ficar em pé Amém? Amém? O objetivo Dessa palavra É um só Despertar você Hoje eu falei De coisas De Quase 50 anos Atrás Na minha vida E eu não quero Que você Fale da sua vida Daqui a quase 50 anos Ontem A gente Dando testemunho Aqui no culto Dos formando Para não Resistir mesmo Não queria Mais Estudar Mal sabia Que estava Mantendo Um tesouro Com a porta Fechada E ontem Naquele culto O Senhor Começou a abrir O tesouro Porque está Descobrindo O conhecimento O estudo E o Senhor Vai abrindo as portas E as empresas Vão vindo E a fábrica De milionários Vai acontecendo E as pessoas Vão glorificar A Deus Por aquilo Que Ele está Fazendo Na sua vida É por isso Que Ele te abençoa Porque Ele é glorificado Esse culto É um despertar É para você Parar De murmurar De mimimi Parar De ficar discutindo Ficar Parar De tanta besteira Que nós fazemos Diante do Senhor E avançar E avançar E avançar Em bando Avançar Em corpo Ser uma fonte Inspiradora Ser uma fonte Inspiradora Ter uma vida Inspiradora É isso que o Senhor Tem para nós Não é essa Mediocridade Não é essa Luta financeira Que a gente vive Nela passando Ele não nos chamou Para isso Ele nos chamou Para a vitória Ele nos leva Ele nos puxa Para trás Muitas vezes Para nos levar Mais longe Hoje é um dia Você sair daqui Rompendo Com as coisas Velhas Hoje é dia Você dá uma pica Bem Dada Sabe aquela alma Que você pega De micão Não Hoje é dia Você fazer isso Pegar De coisa Tomar distância E vir E dar uma pica Naquilo Eu falei Já que nós estamos Na beira do abismo Na política Vamos colocar essas coisas Na beira do abismo E vamos dar uma pica Nela E vai tudo Para o abismo Diz que nossos pecados Foram jogados No mar do esquecimento Faça isso Com a sua vida Hoje Comece algo novo Comece Amanheça amanhã De uma forma diferente Olhe para a sua vida De uma forma diferente Tenha perspectiva Diferente Na sua vida Você não nasceu Para essa vida Você nasceu E foi criado Para vencer Não é outro objetivo De Deus Ele não é carrasco Ele é abençoador Se as coisas Não vão bem Se as coisas Não foram bem Até hoje É por escolha pessoal É por escolha própria É por religião É por tantas besteiras Hoje é o seu dia Hoje é o seu dia Hoje é o seu dia O dia que o Senhor Chamou para despertar Feche seus olhos Levante a sua mão Música Música Música